Olá, pessoal! Como percebem, eu aqui de máscara estou adiantando os nossos procedimentos que faremos quando retornarmos aos trabalhos na fábrica de cultura. Mas agora eu não vou precisar da máscara porque eu estou na minha casa protegido. Vamos lá! Me chamo Oswaldo Pinheiro, sou educador de teatro das fábricas de cultura Cidade Tiradentes e Sapopemba. Recentemente, produzi a videoaula citada acima e, na ocasião, reforcei algumas questões referentes aos jogos teatrais, principalmente sobre alguns objetivos que desenvolvemos nessa prática, tais como Jogos permitem a liberdade das preocupações. Ampliam nossa visão de mundo sob a perspectiva de que foco é inerente ao ser humano em seu processo de humanização. Baseia-se em problemas a serem solucionados, que são o próprio objeto de estudo da representação. Desenvolve a rapidez de raciocínio, capacita para a exposição oral de narrativas, bem como de seminários ou qualquer outra disciplina. Aproxima a turma, desenvolve o domínio da modalidade e o desenvolvimento da habilidade com a fala e expressão corporal. Em se tratando do brincar, conversamos também que o momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para quem pratica. Através do brincar, se aprende, experimenta o mundo, outras possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação e organiza emoções. A brincadeira em grupo favorece princípios como cooperação, coordenação e liderança. É um forte colaborador no desenvolvimento, no conhecimento, oralidade, pensamento e sentido. Na sequência, também conversamos sobre a nossa árvore genealógica. Ela é a representação gráfica e simbólica do histórico das ligações familiares de todo ser humano. Se aproximar e elaborar a árvore genealógica, tem como objetivo apresentar de forma organizada os seus ascendentes e descendentes, como forma de fortalecimento de sua trajetória e o presente momento. Ao final, fiz algumas sugestões sobre as inúmeras formas que podemos utilizar para organizarmos este trabalho, daí sugeri que conversassem com seus familiares, perguntassem sobre infância, adolescência, modo de vida, lugar onde cresceram, nasceram, etc. Registrassem todas essas descobertas através da escrita e sistematizassem o registro de suas lembranças e memórias. E já com tudo reunido, solicitei que fizessem um esforço de construção da árvore genealógica. Porque essas histórias serão muito importantes para o nosso acervo pessoal, coletivo, familiar e o nosso histórico de grupo. Poderão nos auxiliar e muito nos nossos jogos teatrais, improvisações e nas brincadeiras que vamos experienciar futuramente. Pois bem, o material que acompanharão agora foi resultado da atividade sugerida na videoaula comentada acima. Vamos lá, acompanhem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Adorei todo o material recebido, porque de alguma forma nos conectamos e preenchemos um tantinho das saudades, que nos habitam neste momento. Para além do trabalho e resultado de tudo o que realizam, saibam que fico extremamente feliz quando trocamos mensagens sobre o processo, dificuldades, ideias, pensamentos e quando me ligam oi professor, ou escrevem para contar episódios inéditos que viveram realizando essas pesquisas. E fico mais feliz ainda porque em todo o processo de criação, o mais importante não é o resultado, e sim toda a trajetória que vivemos para chegar a um objetivo comum. Obrigado a cada uma, a cada um de vocês, pelo retorno e dedicação de sempre. E se quiser saber mais sobre outros conteúdos, faz uma visitinha na nossa página no YouTube, TV Fábricas de Cultura Zona Leste. Acessem nossos canais também no Instagram e Facebook, entra lá, arroba Fábricas de Cultura ZL. E até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal! E eu vou colocar novamente aqui para que a gente não esqueça. Quando retornarmos, nós teremos a nossa máscara para o nosso encontro. Tchau, pessoal! Até! Tchau, pessoal!